Música Caramba, padre! Isso é normal? A Sophie está demorando tanto. Estou com medo de que ela não venha. Ah, Felipe! Isso é normal sim. Fica tranquilo. Eu já fiz muitos casamentos. Ela vem. Muito obrigado, padre. Vamos esperar. Você já viu o vestido dela? Já. Ei, você não é aquela, Juliana, que faz as novelinhas do Kids Fan? Sou sim. Nossa, que legal! Prazer! Sou sua fã. Eu que sou sua fã, Ana Carolina. Sempre assisto as suas novelas. Você é raso. Ai, muito obrigada. Ai, foi muito legal te conhecer. Você é muito bonita, mas linda pessoalmente. Ah, obrigada. É ela vindo ali, galera? Acho que é ela. Sofia, você está tão linda. Estou até sem palavras. Felipe, muito obrigada. Eu esperei tanto por esse dia. Eu também. Mas é você que está mais linda. Ai, são seus olhos. Obrigada. Não são só meus olhos. É também o meu coração. Ai, que fofo. Ei, venham se casar. Você, Sofia, aceita Felipe como seu legítimo esposo na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte os separe? Sim, eu aceito. Você, Felipe, aceita a Sofia como sua legítima esposa, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe? Sim, padre. Eu aceito. Pode beijar a nuiva. Ai, amiga. Estou tão feliz pela Sofia. Ela disse pra mim que sempre quis se casar. É, amiga. Eu sei disso. Ela também me fala. E ainda bem que ela arrumou um homem sério como o Felipe. É verdade. Os dois super se combinam. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Que horas a festa começa? Eu quero logo comer. Eu estou com fome. Ai, que gracinha. Ela já está bem grande. Ai, filha. Eu não sei que horas vai começar, mas você tem que ter paciência que a Sofia já vai chegar. E obrigada, amiga. Galera, galera. A mamãe disse que não sabe que horas a festa começa e eu estou morrendo de fome. Olhem aqueles brigadeiros ali. Estão com uma cara ótima. Que a festa comece. Podem se servir. Uhul. Ai, não consigo alcançar o brigadeiro. Que droga. Gabriel, Gabriel. Pode me ajudar? Oi, posso sim. Vamos. Estou quase lá. Vai, vai. Ah. Ai, meu Deus. E agora? Ai, meu Deus. Olha o que você fez, Melissa. Foi sem querer. Eu não queria fazer isso. Mas e agora? O que a gente faz? Vamos comer do chão. Mas deve estar sujo, é. Ah, não tem problema. Então tá. Mas a mamãe não vai brigar, será? Vamos comer tudo antes que ela veja. Vamos, rápido. Gabriel, vem nos ajudar a comer. Gabriel, vem nos ajudar a comer. Ai, será que depois a gente não vai ficar com dor de barriga? É melhor não pensar nisso. Então vamos continuar. Ai, não. Ai, estou com um pouco de dor de barriga. Podemos falar com a mamãe? Ai, eu acho que ela vai brigar com a gente. Acho que devemos falar com a mamãe, sim. Estou com um pouco de dor de barriga também, Melissa. Mamãe, mamãe. Podemos ir embora? Primeiro, por que vocês estão sujos de chocolate? E segundo, por que vocês querem ir embora? É porque, mamãe. Nós fomos comer brigadeiro e acabamos comendo muito brigadeiro. E agora estamos passando mal. Calma, crianças. A Sofia ainda nem cortou o bolo. Esperem mais um pouquinho, ok? Mas, mamãe. Gente, o que está acontecendo? Estou escutando vocês falando aí. O que houve? É que eles comeram muito brigadeiro. Estão passando mal e querem ir para casa. Mas já. A festa acabou de começar. É, né? Eu também queria ficar mais um pouco. Mas eles estão passando mal, amiga. Você pode cortar o bolo agora? Ué? Em falar disso, cadê o Ken? Ah, o Ken viajou lá para a Alemanha. Ele foi viajar lá a trabalho. Ah, que pena que ele não veio no meu casamento. Poxa. Mas vou sim, amiga. Eu vou cortar o bolo agora. Ah, muito obrigada, Sofia. Só você mesmo. Crianças, agradeçam a tia Sofia. Se não fosse ela, a gente ia para casa sem comer bolo. Obrigada, tia Sossu. Muito obrigada mesmo. Obrigada, tia. Nada, crianças. Gente, eu quero agradecer muito por vocês terem vindo. E espero que todo mundo tenha gostado da festa. Agora, eu vou para a lua de mel. E antes, eu vou cortar o bolo. Bom, e o primeiro pedaço vai para... Ana Carolina. Muito obrigada, amiga. Você é a melhor amiga do mundo. Você que é, amiga. Agora, fiquem à vontade e aproveitem o resto da festa que eu vou para a lua de mel. Mamãe, 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 mamãe. Nós queremos bolo, queremos bolo, bolo, bolo. Ah, mas vocês não estavam com dor de barriga? Mas já melhorou. Ah, é melhor não arriscar. Vocês estavam com uma dor de barriga tão forte. Ah, que droga, mãe. Queria muito bolo. Esse bolo de morango está com uma cara ótima. Ai, tá bom. Mas vocês vão comer bem pouquinho do meu, ok? Vamos dividir. Eba, eba, mãe. Super entrevista. E adivinha com quem? Com a Juliana Voltar. Vem pra cá, Juliana. Eba, 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 eba E aí